Música Olá, Cenas do Brasil está no ar. Nascer, crescer e se desenvolver em um ambiente saudável. Esse é um direito de toda criança. Os pais, os guardiões legais e o Estado devem selar para que esses meninos e meninas se tornem o futuro da nação. Para falar sobre esse assunto estão aqui comigo Paulo Bonilha, Coordenador-Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Ministério da Saúde e Clóvis Boffler, Gestor de Relações Institucionais da Pastoral da Criança e integrante do Conselho Nacional de Saúde. Obrigada pela presença de vocês aqui nos Cenas do Brasil. Desde o início da gestação, mãe e bebê devem receber acompanhamento médico e nutricional para garantir o pleno desenvolvimento da criança. O vídeo a seguir foi realizado pelo Ministério da Saúde. Vamos assistir. Música Toda criança tem direito a nascer em condições seguras e se desenvolver em um ambiente saudável, com amor, diálogo e limite sem violência. A garantia desses direitos começa na gravidez, quando a mulher é acolhida no serviço de saúde para realizar o pré-natal. É um momento oportuno para que ela receba orientação sobre os cuidados com a sua saúde e a do bebê. Também permite que os profissionais de saúde possam observar sinais de violência ou situações de vulnerabilidade e risco. Desde a gravidez, é importante a construção do vínculo com a criança, conversar, tentar para o bebê e acariciá-lo são demonstrações de aperto. É um direito da mulher ser acompanhada no parto e pós-parto por uma pessoa de sua confiança. O importante é que ela se sinta segura e protegida para o momento da chegada do bebê. Ao nascer, a criança tem direito a ser amamentada, a receber a caderneta de saúde e a certidão de nascimento. No momento da alta, a equipe da maternidade orienta a mãe e o pai a comparecer com o bebê até o sétimo dia na unidade básica de saúde, a fim de serem avaliados e orientados. Lá, o bebê vai fazer o teste do pezinho, receber as vacinas e iniciar as consultas de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento até a adolescência. Nós, adolescentes, precisamos de orientação para encarar todas as mudanças. A interação com a escola, com a comunidade e com os grupos de amigos vai exercer forte influência sobre nossos comportamentos, valores e formação de vínculos, em especial nas relações afetivas e amorosas. Conversar, trocar ideias, esclarecer nossas dúvidas enriquece o diálogo e facilita a resolução de conflitos. Professores, profissionais de saúde, pais, familiares e outros profissionais são muito importantes para contribuir com a nossa formação e orientar sobre os cuidados com a nossa saúde para que sejamos capazes de intervir na sociedade em que vivemos e melhorá-la. Por isso, é preciso cuidar, proteger e acompanhar quem está nascendo, crescendo e se desenvolvendo. É isso que queremos. Paz e uma chance para ser feliz. Paula, a gente vê que há um processo, né? O cuidado com o desenvolvimento saudável de uma criança começa na gestação. Por que o pré-natal é tão importante para o desenvolvimento saudável de uma criança depois que ela nasce? E como é que é feito o pré-natal hoje? O que a ciência tem nos ensinado, os neurocientistas, os psicólogos e mesmo os economistas têm reconhecido que investir na chamada primeira infância, a gravidez, depois dos primeiros seis anos de vida da criança ou, como alguns têm chamada, os primeiros mil dias do ser humano, que inclui a gravidez dos primeiros dois anos, é muito importante, é estratégico para o desenvolvimento físico, emocional, para o desenvolvimento intelectual dessas crianças. Então, apoiar a mulher durante a sua gravidez, com acompanhamento multiprofissional desse período da gestação, é muito importante para que se observe se tudo está correndo bem, do ponto de vista da saúde dessa mulher, do crescimento desse bebê no útero da mãe, para que se tiver qualquer problema acontecendo, que ele possa ser detectado com precocidade e ter os devidos cuidados. No Brasil, felizmente, a cobertura de pré-natal, o número de mulheres que têm as seis ou sete consultas preconizadas é muito alta. Então, felizmente, hoje são raras as mulheres que não têm a possibilidade de ter essas seis ou sete consultas. Então, o que nós estamos investindo, principalmente através do programa chamado Rede Segonha, que o Ministério da Saúde vem desenvolvendo já nos últimos quatro anos, é tentar qualificar mais essa atenção. Então, do ponto de vista de estratégias simples, como, por exemplo, garantimos que os profissionais lá na Unidade Básica de Saúde, no Centro de Saúde, tem fitas para teste rápido, para detectar doenças, como sífilis, como o vírus da HIV, como o vírus da hepatite, como o próprio teste rápido, com fita, da gravidez. Então, são coisas simples, de baixo custo e que aumentam muito a capacidade de atuação dos profissionais de saúde, do médico, do enfermeiro, dos profissionais de enfermagem em geral, do agente de saúde, na Unidade Básica, para tentar fazer diagnóstico precoce desses problemas, para tentar tratar precocemente de qualquer coisa que saia dos eixos durante a gravidez. Clóvis, você representa a Pastoral da Criança, que é uma entidade da sociedade civil reconhecida no trabalho com as crianças para auxiliar no desenvolvimento saudável. A Pastoral trabalha também diretamente com as gestantes? Como é que seria esse trabalho? Sim, nós temos uma atuação no país, em praticamente 4 mil municípios. A gente acompanha cerca de 80 mil gestantes todos os meses. E como a gente viu no vídeo, como o trabalho na área pública, nas unidades básicas de saúde, inicia quando a gravidez está praticamente confirmada, ou uma suspeita de gravidez por parte da mulher, no nosso caso, além de acompanhar, de orientar sobre o pré-natal, nós fazemos o que a gente chama de visita domiciliar na casa da gestante, justamente para entender como é que é a vida dela em casa, e auxiliá-la na compreensão dessa nova vida que vem, para somar-se à família. Então, é um trabalho de acompanhamento muito próximo do cotidiano das pessoas. E o trabalho que a Pastoral faz, ela não substitui o Estado, ela é o próprio da sociedade civil, que se organiza, que se ajuda de forma solidária, com voluntários. Então, a pessoa que vai na casa, ela tem aquela oportunidade de dialogar de uma maneira muito aberta e diferenciada, eu diria. Quando vem um agente público, sempre as pessoas, é normal, tem alguma barreira e tal. E quando um voluntário vai lá, é um amigo, é uma amiga que chega na casa e partilha, de forma bastante compreensiva, aquilo que está acontecendo na vida da mulher. E a Pastoral investe na formação desses voluntários. Todos passam por cerca de 50 horas de formação, capacitação, para fazer a visita domiciliar e o acompanhamento das gestantes. E aquilo que nós ouvimos do Paulo e aquilo que a gente vê no filme, em parte, é aquilo que também nós colocamos à disposição das pessoas, das gestantes. Há um nível de desinformação muito grande, por parte, principalmente das gestantes adolescentes. Cerca de 20% dos partos no Brasil são de gestantes adolescentes, muito jovens. E precisam de apoio da família, mas também de pessoas da comunidade. E essa rede que se constrói na comunidade é que vai auxiliar na hora do parto, por exemplo, que a gente considera que é um momento forte para a vida da mulher. E, às vezes, a gente até percebe claramente que há um pré-natal bem feito, mas na hora do parto alguma coisa não acontece direito. Então, nós incentivamos fazer o plano de parto, que é um processo de planejamento antecipado de tudo o que vai acontecer depois, durante o momento, que é um pouquinho mais tenso, de saber se está realmente no momento de buscar a maternidade, qual a pessoa que vai acompanhar essa gestante, que tipo de providência tem que ser feita com as crianças que ficam em casa, quem que vai cuidar das crianças menores. Eu vou te interromper só um pouquinho, porque é justamente sobre isso que a gente vai falar agora, sobre parto. Porque para que a vinda ao mundo seja saudável, tanto para o bebê quanto para a mãe, é fundamental que o parto natural seja estimulado através de políticas públicas. O vídeo a seguir foi realizado pelo Ministério da Saúde. Vamos assistir. A chegada de um filho é sempre um momento muito esperado e especial. E a decisão de como será o parto também. No Brasil, o número de cesarianas ainda é muito alto. Na rede privada, essa escolha corresponde a 84%. E na rede pública, a 40%. Mariana morou em Londres, na Inglaterra, onde o incentivo ao parto normal já ocorre há mais de 30 anos. Lá, ela teve seu primeiro filho. A primeira diferença que a gente nota é a seguinte, eles te dão as opções. Ah, você pode ter um parto normal com anestesia, um parto normal sem anestesia, um parto em casa, um parto no hospital, um parto na água ou então sem ser na água. Então, cesárea não é uma opção. Eles falam, você vai ter uma cesárea só se você tiver alguma complicação grave. E mesmo assim, eles fazem de tudo para que se reverta para um parto natural, né? Para um parto normal. Na segunda gravidez, já morando aqui no Brasil, Mariana quis repetir a experiência do parto natural. Nos primeiros meses de gestação do pequeno Santiago, ela conta que teve dificuldades em encontrar um profissional que aceitasse o desafio de não marcar uma data para o parto. No parto normal, o bebê é o protagonista. Ele diz quando ele quer sair, ele diz o quanto que ele quer ficar no colo da mãe, ele diz quando ele quer começar a mamar. Na cesárea, o bebê é um médico adjuvante. O bebê é tirado de você, mostram para você, você tira uma foto e dá um beijinho e pronto. E você está grogue de tanta anestesia. No parto normal, você está grogue também, mas você está grogue de tanto hormônio que o seu corpo está produzindo. E aquela coisa do vínculo, do binômio mãe-filho, está sendo estabelecido naquele momento. No caso da Mariana, o acesso à informação foi fundamental para a escolha do parto normal e ajudou muito para que ela se sentisse preparada para a maior experiência da vida dela. Agora está começando um movimento de mesmo de resgate do poder feminino, porque ter o seu filho e da melhor forma para você e para a criança é o mais importante. Essa doula explica que no Brasil há uma tendência cultural pelas cesarianas e o medo da dor do parto normal também é apontado como um impeditivo na hora da escolha. Muitas vezes a cesariana é apresentada para a mulher no pré-natal como uma opção mais segura do que o parto normal. O grande problema no Brasil é a cesariana marcada, é eletiva, porque ela está fazendo aumentar as taxas de prematuridade. Então existem bebês que estão sim sendo retirados antes de estarem completamente prontos. O Brasil vem se esforçando para mudar esses números. O Ministério da Saúde lançou novas regras para o incentivo ao parto normal nos hospitais, que atendem planos de saúde. O objetivo é acabar com as cesarianas desnecessárias. Eu não vejo nenhuma justificativa, a não ser risco de vida, que seja válida para tirar esse momento tanto da mãe quanto do bebê. Cada contração é o seu filho que está mais próximo de você. Paulo, a gente vê que a Mariana conta que teve mais facilidade para ter um parto normal fora do Brasil do que aqui no Brasil. Eu queria que você respondesse duas coisas para a gente. Primeiro, qual a importância do parto normal para o desenvolvimento da criança e que medidas são essas que estão sendo tomadas para incentivar o parto normal no país? Então, o que os estudos têm mostrado é que o parto normal tem uma série de vantagens, tanto para a mulher quanto para o bebê, se comparado com o nascimento via cirurgia cesariana. E, como bem disse a Mariana, a cesárea é uma cirurgia que, quando bem indicada, é salvadora, tanto para a mulher quanto para o bebê. Agora, o que está acontecendo no Brasil é uma distorção. O Brasil, infelizmente, é o campeão mundial de cesarianas. Então, é o país que mais faz cesarianas. Quando o esperado seria alguma coisa em torno de 15% das gravidezes culminando com o parto por cesárea, no Brasil, essa taxa, como foi falado, é de mais da metade dos bebês nascendo por cesárea, sendo que no setor privado, 84%, alguns hospitais privados, só 100%. Isso é um caso de polícia, porque quando a gente começa a indicar cesariana de maneira eletiva, como se fosse uma cirurgia plástica, como se fosse algo que é escolhido, você começa a ter o pior dos mundos, você só fica com os efeitos negativos da cesariana. Então, por exemplo, hoje se sabe que passar pela situação do trabalho de parto, os estudos têm mostrado que para o ser humano, parece ser importante para que o sistema imunológico, o sistema de defesa comece a funcionar bem. Então, o que está se percebendo? Bebês que não passaram por essa situação das contrações uterinas, do trabalho de parto, que é o que acontece numa cesárea marcada, acabam tendo, quando adultos, maior chance de doenças crônicas, maior chance, por exemplo, de diabetes, maior chance de asma, de autismo. Então, a gente começa a ter uma série de problemas no longo prazo e no curto prazo, quando a gente marca uma cirurgia cesariana, aumenta muito a chance do bebê nasciente da hora, da chamada prematuridade. O Brasil tem outro título muito ruim, que é um dos países com maior taxa de prematuridade. E a culpa disso é do excesso de cesáreas, porque quando você marca um parto, eu costumo brincar, marca uma cesárea, eu costumo brincar que a gente não avisa o bebê disso. Então, muitas vezes, por mais que a ciência esteja desenvolvido, a gente não consegue ter certeza absoluta que aquele bebê está pronto para nascer. Então, ele vai nascer, muitas vezes, com desconforto respiratório, vai precisar ir para uma UTI. E quando a gente vai para a UTI, eu costumo dizer que a gente sabe quando entra, não sabe quando sai, porque começa a ter uma série de procedimentos e que, muitas vezes, levam o bebê, inclusive, à morte. Então, é esse cenário ruim que nós estamos tendo. E é por isso que o Ministério da Saúde está nesse trabalho de estimular o parto normal, de orientar tanto os profissionais de saúde quanto as mulheres dos benefícios do parto normal e que a cesárea tem que ser deixada como um recurso, como eu disse, salvador para situações em que tem a indicação médica. Clóvis, nós terminamos o primeiro bloco falando sobre parto. E depois do parto, tem uma etapa super importante, que é a amamentação. A recomendação é de amamentação exclusiva do bebê até seis meses. Qual é a importância dessa amamentação exclusiva? Então, eu gostaria de dizer que, de fato, a amamentação, ela representa o primeiro alimento da criança e o alimento que traz todas as vacinas naturais para a criança poder se defender de todas as possíveis doenças que podem ocorrer nesse período de vida. Então, ele é extremamente necessário para a criança. Claro que a gente tem exceções. Então, as mães que não têm condições de amamentar ou que acontece alguma dificuldade, é a exceção. A regra é amamentar até os seis meses de forma exclusiva. Mesmo assim, né? Sem chazinho, sem água. Não, mas é suficiente? É. O leite materno tem tudo que a criança precisa como alimento nesses primeiros seis meses de vida. E aí, depois, é feita a transição para os alimentos, assim, que são adequados para cada momento da vida da criança. Vai começando com um alimento mais, assim, pastoso e vai subindo, de acordo com o crescimento da criança, para os alimentos mais sólidos e tal. Mas a alimentação exclusiva, a amamentação exclusiva, no começo, é, assim, não existem dúvidas a respeito disso. Então, as mães, às vezes, têm aquela história, né? Das avós ou das pessoas que dão opinião e que dizem, não, mas eu acho que pode dar um chazinho, não. É exclusivo. Que o leite é fraco. É, exatamente. Então, são histórias que a gente, hoje, tem condições de afirmar com bastante segurança que não há necessidade de ter essa dúvida, né? Então, ou pelo menos, se tiver dúvida, a gente já está fazendo esse esclarecimento agora de maneira bastante clara e objetiva. E, Paulo, nessa etapa da amamentação, a gente também tem a importância da imunização. Hoje, a gente, como funciona o programa de imunizações hoje pela rede pública de saúde? Que vacinas são importantes? Como que funciona essa etapa? Com orgulho que eu falo que o Ministério da Saúde, o Brasil, tem o maior programa de imunizações do mundo, Thais. Nenhum país oferece, de forma gratuita, todas as vacinas que a Organização Mundial de Saúde preconiza que sejam oferecidas para as crianças. E foi isso, junto com essa alta cobertura de vacinas, né? Junto com a melhoria das taxas de aleitamento materno. A gente vê cada vez mais mulheres conseguindo amamentar de forma exclusiva até seis meses, depois, como o Cláudio falou, com complementação com alimentos saudáveis até dois anos. Foi isso que, quando está possibilitando o Brasil ter uma diminuição tão grande na mortalidade infantil. Então, a gente não vê mais crianças morrendo de doenças que a gente diz que são imunopreveníveis ou preveníveis por vacina, como a poliomielite. A gente não vê mais crianças com sequelas da paralisia infantil, como a gente vê ainda alguns adultos já com mais idade, que tiveram na sua infância essa doença. A gente não vê mais, ouve falar mais de crianças morrendo de sarampo. Então, isso não é gratuito, né? É fruto do trabalho de milhões de trabalhadores de saúde que estão em cada centro de saúde nas 5.570 cidades brasileiras. É fruto de todo um trabalho que envolveu, inclusive, a conscientização das famílias. Então, a gente vê as famílias já muito conscientes de cumprir aquele calendário vacinal que tem na caderneta de saúde da criança. Então, se eu fosse falar de cada uma das vacinas, gastaria muito tempo aqui. Hoje, a mulher, a família sai da maternidade com o bebê, ela recebe a caderneta de saúde da criança e lá está a lista de vacinas. E hoje, a mãe do bebê, o pai, que é importante dizer, os pais estão cada vez mais participando. Então, os pais que estão nos assistindo, essa conversa que a gente está tendo aqui, não é uma conversa só para a mulher, não. A gente tem visto os pais participando cada vez mais do pré-natal da sua companheira, indo junto assistir o pré-natal, as consultas, ver o ultrassom. Um dos momentos mais emocionantes da minha vida, Thaís, foi assistir o ultrassom na gravidez da minha esposa. Ver pela primeira vez o coração minúsculo da minha filhota, da Ana Clara, piscando ali, sabe? Marcou para mim a vida de forma perene. Depois, os pais cada vez mais acompanhando as suas mulheres no momento do parto. A gente sabe que é lei que a mulher tem direito a ter um acompanhante nesse momento, que é um momento meio assustador, deixa, dá medo, né? Esse momento de comer essas contrações, tem que ir para o hospital, um ambiente estranho, né? É um ambiente diferente. Então, ter um acompanhante de sua escolha, como a lei prevê, é fundamental. E a gente tem estimulado que, se possível, a mulher pode levar sua mãe, uma amiga, mas leva o seu companheiro. Mesmo que não viva com ele. Ele é pai, né? Então, muda a visão que o pai tem dessa mulher, dessa cria dele, do filho, ele pode estar nesse momento emocionante de ver o nascimento. Então, a gente tem estimulado, então, que o pai comece com esses cuidados, acompanhando já a gravidez da sua companheira, depois o parto, levando o seu filho em consultas. Levar o filho em uma consulta é um momento de muito aprendizado. Você aprende muito se conversando com o médico, com o enfermeiro ali. Então, não é uma tarefa só da mulher. E levar para vacinar, idem. Então, esse envolvimento da família como um todo, com os cuidados da criança, hoje é fundamental e para as vacinas fazem parte desse leque de cuidados que a gente oferece às crianças. Com certeza. Mas, como a gente falou, é uma coisa complexa, né? São várias faces aí do cuidado com o desenvolvimento da saúde. E o acompanhamento nutricional também é fundamental para garantir o bem-estar e o desenvolvimento da criança. Você vai ver a seguir um vídeo que mostra o trabalho realizado pela Pastoral da Criança nessa área. Vamos assistir. Um dos principais trabalhos que realizamos na Pastoral da Criança é o acompanhamento nutricional, que é a forma de avaliarmos as crianças acompanhadas através das medidas de peso e altura. Esta ação acontece nas comunidades a cada três meses no dia da celebração da vida. Para isso, contamos com a presença dos líderes da comunidade e de uma equipe de ramo, formada pelo coordenador do ramo, um líder e o voluntário da informática. Esta ação ainda não acontece em todo o país, pois estamos em fase de expansão e capacitação dessas equipes de ramo. Os materiais necessários para este dia são a balança, o estadiômetro, os cartões de medida, que serão anotadas as medidas de peso e altura, o computador do voluntário da informática e as cartelas de orientação. No dia da celebração da vida, os líderes coletam os dados de peso e altura de cada criança, que é entregue ao voluntário da informática para digitar os dados em um programa que foi desenvolvido pela Pastoral da Criança, que calcula o IMC, o Índice de Massa Corporal, um dos parâmetros para sabermos como está o estado nutricional da criança. Para cada estado nutricional, o programa indica a cartela ser usada pelo líder para orientar a família. Desta forma, os responsáveis já sabem se elas estão se desenvolvendo bem, se estão de acordo com o padrão ou se estão um pouco abaixo ou acima do peso. Neste momento também já recebem as primeiras orientações sobre alguns cuidados na alimentação e prática de atividades físicas para as crianças. É importante reforçar que o acompanhamento continua nas visitas domiciliares, que acontecem todos os meses, onde os líderes com o Guia do Líder em mãos conversam com as famílias outras questões sobre alimentação adequada para a idade da criança. Tudo isso para garantir que a criança melhore sua saúde, principalmente se ela se encontra em situação de risco nutricional, ou seja, risco de desnutrição ou obesidade. Clóvis, muito legal esse trabalho de informação, de orientação das famílias, porque a gente sabe que a má alimentação pode interferir no desenvolvimento das crianças. Que coisas elas podem ter, que maus da saúde elas podem ter por causa de uma alimentação não saudável? Antes eu queria destacar uma cena que eu acho que vocês perceberam no filme, de entregar um envelope, uma cartela. Nós usamos isso também durante a gestação. A gente chama de laços de amor. E cada mês a gestante recebe uma cartela que faz parte de um conjunto de 15 cartelas que orienta sobre o momento da gravidez. Então, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês. Durante os nove meses ela recebe essa informação para poder fazer o acompanhamento de forma adequada de todos os meses da gestação. E também nos primeiros anos depois que a criança nasce. E a gente usa isso no acompanhamento nutricional. Então, ali tem a orientação de procedimentos que a família precisa ter. Um deles é a alimentação saudável em casa, principalmente depois que a gente chama de transição do aleitamento exclusivo, quer dizer, continua amamentando até os dois anos, como se orienta pelo Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde. Mas aí começam os alimentos que precisam ser adequados, saudáveis. E aqui entra algo que a gente queria realmente chamar a atenção. Hoje a facilidade de comprar alimentos de baixa qualidade é muito grande. Salgadinhos, refrigerantes. Então, nós começamos um trabalho de orientação das famílias para elas saberem, por exemplo, um saquinho de batata frita, quanto óleo tem naquela batata frita que parece sequinha, mas que tem um monte de óleo ali, gordura trans, né? E também no refrigerante. O quanto daquela garrafa tem de açúcar, né? E outros alimentos que são fáceis de comprar, um custo razoável, baixo, né? Hoje aumentou também o poder aquisitivo de muitas famílias que viviam em situação de miséria e pobreza. Graças a Deus aumentou o poder aquisitivo com programas de renda e, enfim, acesso à renda. Só que isso precisa ter se aliado à orientação nutricional. Então, há aumento da obesidade infantil no Brasil e um aumento acelerado em famílias pobres, né? Então, assim, que é meio contraditório. Até 30 anos atrás, quando a pastoral começou seu trabalho lá no norte do Paraná, em Forestópolis, uma das principais causas de mortalidade, os problemas, eram relacionados à desnutrição. Então, a ausência de alimento, quadro que total, né? A ausência de esclarecimento sobre aleitamento materno que nós conversamos agora. Agora, o quadro se inverteu, né? Nós estamos com um sério problema e a obesidade infantil, ela tem consequências desastrosas para a vida adulta, né? As doenças crônicas nascem aí, né? Ou são, pelo menos, fortalecidas, né? No seu caráter, depois vai se agravar na vida adulta, mas elas acontecem nesse momento, né? Então, a alimentação, ela realmente é algo que as mães, as famílias, os pais, né? Preciso prestar muita atenção, não cair na armadilha do alimento fácil, né? Isso vale para as escolas, vale para as creches, né? Existe até um programa do governo, né? Do Ministério da Saúde, voltado para as creches, é um programa que vai se expandir, mas que é de complementar, fazer a complementação alimentar com a vitamina, vitamina A, né? Nas creches, né? E também os complementos minerais por meio de um sachê que tem lá uma série de outras vitaminas para a criança poder ter acesso a essa, o básico, né? Nesse momento, para o desenvolvimento dela, né? Que é a alimentação saudável, rica, né? Então, a pastoral, ela trabalha muito com isso, né? Paulo, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão na rede pública, assim. Primeiro, a gente tem dados para mensurar esse aumento da obesidade infantil e depois, as famílias são orientadas nas consultas, assim como a gestante tem consultas periódicas, a criança também tem? Então, em primeiro lugar, Thais, eu gostaria de enaltecer, né? O trabalho que a pastoral da criança vem fazendo pela criança brasileira nesses 30 anos, né? De trabalho. Ter essa parceria, né? Da sociedade civil, né? Com o Estado brasileiro tem sido fundamental. Aliás, o programa de agentes comunitários de saúde que o Brasil criou foi inspirado no trabalho dos agentes da pastoral, né? Então, esse exército de 260 mil agentes de saúde, né? Que estão aí apoiando as famílias, teve essa inspiração. E, apesar de hoje a gente ter esse grande contingente de agentes, né? Fazendo a ponte entre as unidades básicas de saúde, as equipes de saúde da família e os domicílios das famílias, os agentes da pastoral continuam sendo muito importantes. A pastoral tem sido aliada nossa, do Ministério, principalmente em municípios mais distantes, municípios da Amazônia, do semiárido nordestino, locais onde muitas vezes a estrutura do Estado não tem o porte que ainda seria necessário, né? Então, para essa questão, né, da obesidade, que hoje, como o Clóvis bem disse, supera como problema nutricional a desnutrição, a gente tem dados que são alarmantes, né? A última pesquisa que a gente tem tido acesso mostram um número cada vez maior de crianças, né? Já precocemente obesas. Com isso, a gente está tendo um número cada vez maior também de crianças já hipertensas, com pressão alta, coisa que não era algo tão frequente, cada vez mais frequente. Crianças com diabetes. Então, a gente desenvolveu um trabalho, né? Envolvendo a sociedade civil, né? Os agentes de saúde, as equipes de saúde da família, orientando essas famílias, apoiando essas famílias, para que não aconteça o que a Pesquisa Nacional de Saúde mostrou, crianças com nove meses já tomando refrigerante, crianças com um ano de idade comendo bolacha recheada. O que nós temos, um manual da alimentação para as crianças menores de dois anos, no Ministério da Saúde, que eu sugiro a leitura, né, para as famílias, que diz claramente que até dois anos é muito importante que não se dê nada adoçado para as crianças. O que os estudos mostram é que nós aprendemos a gostar do sabor mais doce ou não nesse período. Então, o fato da gente, muitas vezes, ter essa gana de comer coisas doces e daí ficar brigando com a balança, vem lá do início, dos primeiros anos de vida. Então, é uma armadilha que a gente está criando. Temos adultos obesos e, com esse hábito de darmos coisas doces para as crianças nos primeiros dois anos de vida, coisa que é totalmente contraindicada, a gente também está treinando as nossas crianças para gostarem do doce e para, portanto, serem candidatas a serem obesas no futuro. Então, esse trabalho integrado, né, o Ministério da Saúde, Pastoral, as organizações todas da sociedade civil que colaboram conosco, né, apoiando as famílias, esse trabalho é muito importante para apoiar essas famílias no sentido de essa alimentação saudável que a gente precisa, principalmente depois dos seis meses, quando daí só o aleitamento materno não é mais suficiente. É, e tem uma outra coisa que eu sempre falo, Clóvis, eu acho que vocês que trabalham com orientação devem saber que é a questão do exemplo dos pais, porque a gente está falando do trabalho da sociedade civil, eu estou falando do trabalho da rede pública de saúde, mas para mim tem uma questão muito clara do exemplo que é eu não gosto de comer banana, eu vou passar o resto da minha vida falando para o meu filho comer banana que ele não vai comer, porque ele vai falar assim, a minha mãe não come, por que eu vou comer? Eu acho que tem uma questão muito importante do exemplo dos pais também, né. E os pais lidam com isso, tem que se lidar com isso todos os dias, né, esses desafios de apresentar alimentos saudáveis para as crianças, né. Se apresenta uma salada hoje, né, a criança, ela diz que não gosta, ela nunca experimentou aquela salada. E a primeira coisa que ela diz é, eu não gosto de salada. E aí os pais acabam meio que desistindo, ou tendo pouca insistência. Eu proponho aqui que os pais tentem durante 20 dias insistir, né. Tem várias teorias, uma delas é de você repetir o mesmo gesto com um exemplo, coma cenoura, alface e tal, na frente do seu filho e ofereça para o seu filho durante 20 dias seguidos. E a chance de ele se convencer no 20º dia é bastante alta. Outra coisa, a gente precisa realmente dar exemplo em tudo, né, no alimento com certeza, mas também na convivência em casa, né. Que isso, que essa violência que existe hoje nas famílias, elas interferem no estilo de vida e na alimentação, que acaba sendo uma compensação muitas vezes na alimentação pouco saudável. A criança fica muito abandonada, né, ela fica lá próxima da geladeira, na frente da televisão, sem fazer movimento. Então, mesmo pequena, né, mesmo nos primeiros dois, três anos de vida, ela precisa ter uma convivência saudável para que a alimentação também seja saudável. É todo um, é um processo. A família que está muito desajustada, ela é meio que desajustada em tudo. E a alimentação, que é uma, é o cotidiano, nós precisamos nos alimentar pelo menos cinco vezes, é isso? Por dia, nutricionistas orientam nessa linha, né. Então, também se alimentar com intervalos menores de tempo, né, e não com muita quantidade. Toda essa orientação, que talvez não é o momento agora, talvez, da gente explorar, mas é bom que as pessoas saibam que alimentação, estilo de vida e ambiente familiar é todo um processo que envolve a criança. Ela percebe tudo, ela não diferencia as coisas, assim. A gente, a criança não é tão racional. Ela é muito mais afeto e emoção nesses primeiros anos. Então, ela aprende, claro que também a parte racional, mas, assim, a convivência e o que a gente diz sempre, a presença da mãe, em primeiro lugar, e dos pais, de modo geral, o companheiro, a família, de modo geral, a comunidade, a presença, com cuidado e afeto. Ela precisa dessas duas situações integradas, de forma harmônica, né. Então, isso é a construção de famílias melhores. Nós queremos ter um Brasil melhor, nós devemos começar desse jeito, né, cuidar bem das crianças. Uma das formas das crianças interagirem com o mundo é através das brincadeiras. Cirandas, pega-pega, pula-corda, quebra-cabeças, são formas de interação que as estimulam. Você vai ver agora um vídeo realizado pela Pastoral da Criança. Pensa um pouco. Você consegue imaginar uma criança sem brinquedos ou brincadeiras? Brincar faz bem para a criança e é um direito dela ter à sua disposição ambiente favorável às brincadeiras. Como seria não subir no muro, na árvore, não ter amigos de infância e nem lembrar das brincadeiras de seus pais? E ter apenas a televisão como memória de diversão? Ciranda, bambolê, bolha de sabão, pipa voando alto, carrinho no chão, rolar na grama até ficar tonta, pula corda amarelinha, cantiga de roda, esconde-esconde, pega-pega, já foram tantas aventuras. E você? Excesso de tarefas e atividades, a ausência prolongada dos pais, falta de lugar seguro e adequado para brincar e conviver com outras crianças. As crianças de hoje brincam menos e mais sozinhas. Mas como é brincar de roda sozinho? Meninos e meninas precisam dominar o chão nas amarelinhas, entender a natureza no voar das pipas, no flutuar das bolinhas de sabão e interagir com os outros, nas brincadeiras de roda, por exemplo. A atividade em conjunto também produz entusiasmo. A criança fica alegre, desafia seus limites e vence obstáculos. Brincar é tão essencial para o desenvolvimento de uma criança quanto a alimentação e carinho. Elas precisam brincar mais, de forma espontânea. Pesquisas feitas sobre o ato de brincar dos últimos 500 anos revelaram algo alarmante. As crianças estão brincando cada vez menos. Existem vários fatores que contribuem para isso, mas a conclusão é simples. As crianças precisam brincar mais. Pois é, e o mais preocupante disso tudo é que quase 50% dos pais, mesmo que presentes, não brincam com seus filhos. Dá para imaginar? Brincar e deixar a criança mais feliz e, por isso, mais propensa a ser bondosa, a amar o próximo e a ser solidária. Seu primeiro e mais importante apoio nesse desenvolvimento é a família, ou pelo menos deveria ser. Crianças e seus pais precisam de mais brinquedos Brinquedos e Brincadeiras Brinquedos e Brincadeiras é mais uma ação desenvolvida e implantada pela Pastoral da Criança e que utiliza a mesma metodologia de multiplicação do conhecimento e solidariedade já consagradas pela Pastoral em suas outras atividades e projetos. A Pastoral da Criança tem como objetivo o desenvolvimento integral das crianças e promove, em função delas, também suas famílias e comunidades. Brinquedos e Brincadeiras veio para aumentar o interesse pelo brincar e pelas atividades de lazer nas comunidades, apoiando as famílias na construção de um ambiente favorável ao desenvolvimento de suas crianças. Os brinquedistas são capacitados e encarregados de realizar e acompanhar as atividades previstas para a comunidade. São verdadeiros porta-vozes do brincar. É assim que a Pastoral já conseguiu mudar a realidade de muitas crianças, pais e de seu entorno. E é assim que irá continuar trabalhando para que as comunidades sejam capazes de tornarem-se agentes de sua própria transformação. A hora de fazer uma criança feliz é agora. Com os grupos, elas aprendem que se não encontrarem uma forma eficiente de cooperar um com os outros, seremos todos prejudicados. A vitória depende de todos. Venha você também fazer parte dessa história. Conheça a Pastoral e seus projetos. Paulo, o vídeo quase que fala por si, né? A gente nem precisa falar muito mais. Mas tem uma importância aí da brincadeira, do convívio social para o desenvolvimento motor, para o desenvolvimento psicológico, que isso afeta todo o desenvolvimento de uma criança, né? Então, Thaís, nós estamos muito felizes no Ministério da Saúde, nós que lutamos pela saúde da criança, que esse mês de agosto, a gente, pela primeira vez, aprovou uma política nacional de saúde da criança, inclusive com apoio importante da Pastoral da Criança, do Conselho Nacional de Saúde, no qual Clóvis participa. E nessa política nacional da Saúde da Criança, que foi pactuada com os secretários estaduais de saúde, secretários municipais, a gente diz claramente que a gente ficar, se contentar, né? Com a sobrevivência das crianças no Brasil, que as crianças não morram, não ficar felizes que a mortalidade infantil está diminuindo, ótimo, né? Que elas não sejam mais desnutridas, ótimo, mas é muito pouco. A gente tem que almejar desenvolvimento pleno das nossas crianças. Então, a questão da gente fomentar, apoiar as famílias para resgatar coisas que eram naturais até outro dia, como o brincar em casa, o contar história para as crianças antes delas dormirem, ou rezar, né? se a família professa uma fé, ou cantar para elas. Isso é importantíssimo para esse vínculo. A gente falou da alimentação, né? No bloco anterior. Algo que os nutricionistas têm insistido muito é com relação a duas dicas. Primeiro, alimentação boa começa no supermercado. Então, na hora de comprar, a gente já evitar de levar para casa refrigerante, salgadinho, bolacha recheada, porque é em casa, no dia a dia, que a gente dá o padrão, né? A gente vai acostumar as crianças ou não. A outra coisa é o como fazer isso. Então, a orientação de que a partir de seis meses, a criança não tem que ficar sentada na frente da TV, na refeição. Ela tem que se sentar na mesa, junto com a mãe, com os irmãos, com o pai, se possível, com a avó, com a família. Eu sou pediatra e me espanta que muitas vezes eu pergunto para o pai como é que está o seu filho na escola? Ah, eu não sei. Eu preciso falar, conversar com a minha esposa, não sei. Às vezes a própria mãe não sabe, não sabe o nome do professor. A gente pergunta para a criança, crianças de oito, nove, dez anos, o que seu pai faz? A criança não sabe. Então, a gente tentar favorecer que o momento da refeição seja um momento de troca. É ali que o pai vai saber, vai conversar com o filho. E aí, filho, como foi na escola hoje? E aí, o que você aprendeu de legal? O que foi bom? O que foi ruim? É a hora que o filho vai poder conversar, o pai vai poder contar para o filho o que ele fez no dia de hoje. O garoto ou a garota vão saber como é que foi o trabalho da mãe, o que ela fez de legal, o que ela gosta, o que ela gosta. Então, é o momento do diálogo. E sabe o que é mais interessante? O que pesquisas têm mostrado é que famílias que cultivam esse hábito de ter pelo menos uma refeição junto. Porque hoje em dia com a correria é difícil mesmo, a gente pensar que as famílias vão tomar café da manhã, almoço e jantar junto. Não vão. É difícil, é raridade, sortudas dessas famílias. Mas pelo menos uma refeição junto onde possa conversar com calma, essas crianças vão ter. Quando chegam na adolescência, menos problema com o uso de droga, menos problema de conflito com a lei, mostrando o quê? Que isso é alimento. O que o Clóvis falou no final do bloco é importantíssimo. É cuidado e afeto, alimentação e afeto. Quer dizer, você propiciar um momento agradável, de troca, para as refeições, parece ser protetor para o desenvolvimento das nossas crianças. E aí, além das famílias, eu acho que o convívio social como um todo tem que ser saudável e é importante nessa fase. Clóvis, a escola também tem um papel importante aí. É, exatamente. Queria simplesmente só fechar um pouco aquela ideia da participação na política que a gente construiu de atenção à saúde da criança. A gente discutiu largamente isso no Conselho Nacional de Saúde, por meio da comissão da criança, da atenção à criança, adolescente e jovem, do Conselho. E a gente se preocupava sempre nessa discussão de ver esse processo longo, né? Então, começa na primeira infância e depois, claro, vai se estender aí para o resto da vida. Então, as brincadeiras, o acesso ao lúdico é um direito da criança. o vídeo destacou isso com clareza. O que a criança quer fazer? Ela quer brincar. Ah, não, eu quero pôr o meu filho com dois, três anos numa escolinha especializada de idiomas ou de música. Tudo bem, pode até... Deixa para depois, um pouquinho depois e dê oportunidade para a criança brincar livremente e forma espontânea nesse primeiro dois, dois, três anos de vida. É nessa fase que se forma o caráter, a personalidade. quem vai ser essa criança como adulto? É ali. Tem muitos estudos que mostram com a formação cerebral, porque a gente nasce incompleto, a gente sai da barriga da mãe sem falar, sem andar, sem... Quer dizer, incompleto, com uma série de necessidade de se desenvolver. E o cérebro está num processo de crescimento estrondoso nesses primeiros anos. Então, tudo que se oferece de forma positiva, construtiva para a criança, sem violência, as pessoas precisam saber que a violência não é só... Também é espancar a violência física, mas existem outros tipos de violência. A verbal, a violência de não estar presente, dos pais não terem oportunidade, como foi bem dito aqui, além de conversar, diz assim, é preciso realmente gastar tempo, ter esse tempo com a criança. Hoje, os pais contam em segundos o tempo que tem com os seus filhos. Eles chegam, eles estão dormindo ou vice-versa. Então, tem pais que vê o seu filho no final de semana, mas só vê, não conversa, não interage. Então, essa responsabilidade materna e paterna, ela precisa ser levada a sério. Não pode delegar isso para a avó, para a escola, no caso, pensar que a escola vai dar educação. A escola oferece formação, conhecimento, a educação, o afeto, a orientação, é a família que deve oferecer. E não delegar isso para os professores e até criticar, às vezes, os professores por eles não fazerem a tarefa que é da gente, que é dos pais, que é nossa, como família. Então, isso a gente precisa mudar hoje no Brasil. Temos que mudar muita coisa, mas isso também. Com certeza. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao final. Eu vou dar um minutinho aí para cada um, para as considerações finais, para vocês avaliarem em que ponto nós estamos, quais são as perspectivas em relação ao cuidado com a criança para as próximas décadas, para os próximos anos. Clóvis, por favor. Eu queria destacar que, junto com essa iniciativa da política, existem outras, da rede primeira infância, voltada para a melhoria do marco legal, marco regulatório. Não é só de lei que a gente precisa, mas a gente precisa também de leis melhores. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem uma lacuna, que é a primeira infância. E hoje tem no Senado uma lei chamada o Marco Legal da Primeira Infância, que está em trâmite e que a gente espera que no futuro isso possa auxiliar todas essas vontades que nós temos, que o Brasil seja melhor e que as crianças tenham maiores oportunidades. não podemos esquecer nunca que na nossa Constituição está dito lá, criança é a prioridade absoluta da nação. Então, ela precisa ser colocada essa palavrinha, prioridade absoluta, nas políticas públicas, na família, na sociedade. É prioridade. Então, é primeiro lugar. Prioridade é primeiro lugar. Então, é isso que eu gostaria de deixar como mensagem. Criança tem que estar em primeiro lugar no país. Quem quiser informações sobre o trabalho da Pastoral da Criança, tem algum endereço na internet, alguma forma de contato? É, temos várias informações, tudo o que a gente já falou aqui no nosso site, www.pastoraldacrianca.org.br E também temos um aplicativo sobre os primeiros mil dias que as pessoas podem baixar. Quem está hoje gestante, né, e tal, escreve lá na loja de aplicativos, mil, em números, numeral, Pastoral da Criança. E aí, consegue encontrar esse aplicativo para acompanhar a gestação e conhecer, na verdade, semana a semana o desenvolvimento da criança. Obrigada pela sua participação aqui nos Cenas do Brasil. Paulo, por favor. Então, quando a gente percebe governo, o legislativo, né, discutindo, né, o nosso Congresso Nacional discutindo leis para a proteção da primeira infância, a sociedade civil, através das nossas fundações, ONGs, preocupadas, todos preocupados, a própria universidade, né, com muitos estudos, preocupados com a questão do desenvolvimento da primeira infância, a questão dos mil dias, é porque a gente chegou num momento de acúmulo, né, de conhecimento, de massa crítica, onde a gente vai dar um salto. Então, nós estamos, nós, no Ministério da Saúde, com apoio da Pastoral, de muitas outras entidades, muito entusiasmados, que a gente possa apoiar as nossas famílias para que a gente possa garantir um desenvolvimento pleno para nossas crianças. O professor James Heckman, que é Nobel de Economia, ele disse, para os países terem bom desenvolvimento nacional, eles precisam ter, investir em desenvolvimento infantil. É isso que a gente espera que aconteça com o Brasil. Endereço do Ministério da Saúde? É o www.saude.gov.br barra Crianca. Muito obrigada também pela presença aqui nos Senos do Brasil. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre a saúde da criança. Agradecemos a presença dos nossos convidados, Paulo Bonilha, Coordenador-Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Ministério da Saúde, e Clóvis Boffler, gestor de Relações Institucionais da Pastoral da Criança e integrante do Conselho Nacional de Saúde. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever os Senos do Brasil no YouTube, youtube.com.br barra tvnbr e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo e-mail cenasdobrasil arroba ebc.com.br pelo facebook.com barra tvnbr e twitter.com barra tvnbr Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. Música Música Legenda por Sônia Ruberti